A equipa de Moncho López soma e segue na Proliga. Já são 11 vitórias em 11 jornadas, o que mostra que até agora os Dragões ainda não encontraram um adversário à altura. Depois de uma vitória nos Açores frente ao terceira, o Dragon Force recebe este fim de semana o Ginásio Figueirense, uma das formações que conseguiu colocar mais dificuldades aos esportistas na primeira volta. E Miguel Queiroz explica porquê. O Casino tem uma equipa com muita qualidade, tem jogadores que são internacionais A, jogadores que são internacionais nos calões de formação. É uma equipa com muita qualidade, mas nós trabalhamos muito esta semana para poder bater o Ginásio em casa. A vitória é o único pensamento e os Dragões sabem o que têm de fazer para a conseguir. Como eu disse, o Ginásio é uma equipa que vai ser muito difícil de bater, mas acho que se nós conseguimos impor o nosso ritmo, a nossa qualidade, a nossa juventude, acho que vamos conseguir dar vitórias. Temos que realçar a defesa, se conseguirmos estender bem e impor o nosso ritmo defensivo vai tornar a tarefa mais fácil, mas é impor o nosso ritmo, impor a nossa juventude, a nossa qualidade e queremos ganhar. Este sábado, às 18h, no Dragon Caixa, o líder Dragon Force recebe o 5º classificado Ginásio Figueirense, jogo que vai contar com transmissão em direto no Porto Canal.